Ola! Vá lá, vá lá, vá lá, Carolina, carrega. Laralala, 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 laralala. E a rega, então! Estou a perceber! Olhos da amêndoa, cisterna escura, onde se alpendra a desventura, mora escondida, mora encantada, linda aprendida, nem encontrada. Oh, minha terra, mira a aventura, casca de noz, desamparada. Oh, minha terra, Ai, que bem! Vai, bora! Então! Minha lonjura, por mim perdida, por mim achada, minha palavra vital do som nascente, meu madrigal de madrugada. Ai, bora! Eu mereço! Em cada espiga despolhada. E aí A gente vai claramente tocar Três anos de audiência Três anos de audiência Opa! 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 Então... Então... Eu vou mandar tudo a falar! Olha aqui mesmo, Martim. Tens toda a razão. Como é que te chamas? Martim. Oh, Martim, que idade tens? 12 anos. Tens uma pinta... És de onde, Martim? Sou do Montijo. Muito... És tão crítico. É meu vizinho! Oh, Martim. Olha, sabes o que eu te digo? É impressionante com a vossa idade como vocês cantam. É impressionante. Agora vou falar por todos mesmo. Obrigada. Super bem educada aí, gente. Nós temos que ser grátis... Não, mas nós temos que ser grátis às vossas oportunidades. Agora deixaste-me assim à toa, né? Martim, como eu estava a dizer, é impressionante. Eu faço o The Voice Adultes há muito tempo, felizmente. E o nível de qualidade que nós temos visto aqui no The Voice Kids não está só igual. Tem-se purado até os adultos, sabes? A vossa maturidade a cantar, as canções que escolhem, a coragem que vocês têm. E a única coisa que eu acho que nos pode descansar aos quatro é que vocês são todos muito novinhos e então têm muito tempo pela frente. Isso, isso. E a vida toda, toda, toda. Eu acho que a experiência de poder estar aqui é uma coisa incrível. É muito bom. É muito bom. Tu estás a gostar? Estou. De todos os momentos, desde que aqui chegaste? Sim. Sério. Que cantas tão bem. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Eu aproveito o momento. É isso. E divertiu-se. Que é isso? Então tens dois anos. Temos que aproveito. Temos que deixar ele aproveitar os momentos. Tens muito talento aí. Com 12 anos tu fizeste esta canção de forma irrepreensível. Mega afinado. Muito seguro. Uma alegria a cantar e assim uma força boa. Portanto, volta por favor. Podiam ter visto. Opa, sim, mas tens razão. Tens razão, tens razão. Ah, não ficava sempre... Com ele não ficam sem resposta. Não. Nunca. Não leves isto como algo negativo. Pelo contrário, eu acho que vais sair daqui com ferramentas. Para um futuro que vai passar pela música. Se assim o decidires. Porque é inegável que tens talento para isso. Eu quero. Bora. Olá. Estou à bocada de Sérgio falas por todos a agradecer à Marisa. Eu acho que falo por todos quando digo que nós estamos muito gratos por esta oportunidade de podermos aprender com vocês. Sabes? Porque é preciso muita maturidade, muita postura e uma certeza muito grande nos teus sonhos. Para tu conseguires ouvir-nos e saberes que há muita coisa boa a retirar daqui, apesar de não ter corrido como tu querias. E é só nisso que eu quero que tu penses. E quando saires daqui vais ter um aplauso e vais ter toda a gente a tratar-te como aquilo que tu és, que é um vencedor. Porque estás aí em cima. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Martim, já foi praticamente tudo dito pelos meus colegas. Só que queria mais uma vez dar os parabéns por o que fizeste em cima. E resta-me também pedir um grande e último aplauso para ti porque tu mereces. Ok? Obrigada. 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 Castas para descer. Vê as lá, Castas. Acho que é muito lindo, acho que é muito lindo. Se não é. Deus me ajude que eu não estava preparada para isto. Isto é uma carga incrível de emoções. É uma mistura, é a minha montanha-russa, porque é a algaria num momento e depois aqueles nãos que tu tens que dar. É muito duro.